Livro Como se Tornar Sobrenatural, do autor Joy Dispenza, capítulo 10, Estudos de Caso, Fazendo Acontecer. Nos estudos de caso a seguir, você será apresentado a pessoas como você, que dedicaram tempo de vidas atarifadas para criar um novo futuro. Todos os dias, elas se definiram por uma visão de futuro em vez de memórias do passado. Pode-se dizer que estavam mais apaixonadas pelo futuro do que pelo passado. O ato de fazer o trabalho diariamente e transformar as práticas dos três últimos capítulos em uma habilidade tornou-as mais sobrenaturais. Preste atenção em como foi simples. Jim pega a chave para o seu futuro. Em uma oficina avançada em Seattle, que normalmente coincide com Halloween, pedimos aos nossos alunos para se vestirem como seu eu do futuro na primeira noite. Jim se vestiu como Salmi, sobrenatural. Ele sempre quis ser um Salmi. Gostava do estilo de vida e da juventude. Jim saiu de sua cidade natal em Conecdokut. Para estudar em um Ashram, no começo do evento, os participantes também ganharam um presente da nossa empresa. Uma chave para simbolizar a abertura do potencial do eu futuro de cada um deles. Jim já havia participado de várias oficinas de nível avançado. Na primeira vez que fez um mais de movie, adicionou uma foto de moedas de ouro e uma prata em uma de suas cenas. Durante anos havia tentado vencer a emoção do medo. A certa altura percebeu que por trás do medo havia a noção de ausência de valor. Então as moedas eram símbolo de valor para Tim. Todo mundo quer riqueza, ele disse. Mas como eu estava no caminho espiritual, na ioga e em tudo a ver com isso, acreditava que tinha que ser pobre e acolher a pobreza para realmente percorrer o caminho. Então, em vez de as moedas de ouro e prata representarem mera riqueza, elas representavam ser digno de receber. No mais de movie de Seattle, Tim acrescentou mais imagens para evoluir a ideia. Como outro símbolo de valor, usou um caractere chinês que significa riqueza. Entretanto, para não desejar dinheiro abaixo do símbolo, colocou a palavra afluência. Preferiu afluência porque, ao procurar a definição da palavra, descobriu que a raiz em latim significa fluir para. Ele pensou, não seria ótimo se tudo o que eu quisesse fluísse para mim? Embora Tim seja muito analítico, depois de assistir a seu mind movie continuamente, junto com o caleidoscópio, descobriu que conseguia driblar a mente analítica rapidamente e entrar na mente subconsciente no sistema operacional para programar o seu futuro. Durante a oficina, quando chegou a hora de dimensionar uma cena do mind movie, ele teve uma experiência profunda. Começou a sentir alegria e um amor louco e entusiasmado pela vida, quase como uma queimação no coração. Disse que se sentia como se pudesse incendiar o mundo. A seguir, durante a meditação, eu disse aos alunos que era hora de se abrir e receber. E foi então que Tim disse que a energia começou a entrar em seu corpo. Não sei de onde veio, disse ele, mas foi como se alguém abrisse uma torneira. Lancei para cima. A energia entrou pelo topo da minha cabeça e saiu pelas minhas mãos. As palmas estavam viradas para baixo, mas a energia as fez virar para cima, sem nenhum controle consciente. Perdi a noção do tempo e do espaço e não tinha ideia de onde estava. Mas durante o restante da meditação, eu fiquei em estado exaltado, extasiado. De algum modo, soube que tudo seria diferente e que eu não era mais a mesma pessoa. Quando a energia o invadiu, Tim acreditou que ele trouxe uma mensagem de valor, porque nunca mais foi o mesmo depois disso. Estou convencido de que a nova informação que entrou em meu corpo reescreveu o DNA, apagando o velho meu, porque aquela parte de minha personalidade não existe mais, diz ele. Quando foi para casa em Fênix, onde era dona e administrador de uma loja de futons, Tim retornou o trabalho como se costume na segunda-feira de manhã. Na quinta-feira, uma mulher que havia comprado um futons, anos atrás, entra na loja. Eles haviam se tornado amigos desde o dia da compra do futon. E ela aparecia de vez em quando para conversar. Agora estava aposentada e tinha ido à loja para contar a Tim que acabara de fazer esse testamento. Ela queria que Tim fosse o executor. Tim se sentiu honrado e agradeceu. Aqui está, disse ela, colocando documentos sobre o balcão, junto com uma chave. Leia. Tim começou a examinar o testamento e descobriu que, além de ser executor, ele herdaria 110 mil dólares em moedas de ouro e prata. A chave sobre o balcão era de cofre, era do cofre, onde ela guardava as moedas, que, é claro, combinava com a imagem no Mind Movie de Tim. Em um instante, Tim se lembrou da chave para o seu futuro, que tinha se recebido na oficina avançada, esse ato. Isso, sim, era digno de receber. Sara não consegue achar o chão. No dia do trabalho de 2016, Sara machucou as costas com gravidade, tentando impedir um barco de 5 toneladas de se chocar com uma doca. Por várias semanas, sofreu enquanto fazia fisioterapia, tomava um coquetel de medicamentos e fazia inúmeras visitas ao quiroprático. Depois de nada disso ajudá-la, os médicos marcaram uma cirurgia para Sara. Mas ela decidiu ir primeiro a uma oficina avançada em Cancun. Por causa da dor que Sara sentia, o filho sugeriu que ela levasse uma cadeira de rodas. Ela decidiu não fazer isso. Ao chegar ao hotel, desabou no chão de dor. Mais tarde, depois de passar um tempo boiando na piscina, teve espasmos severos ao tentar sair da água. Sara conhecia meu trabalho, por isso chegou a Cancun com sua almofada de meditação e seu mais de movie. No filme, ela estava saudável, forte e conseguia correr de novo. Podia jogar basquete com o filho e lacrose com a filha. Cada vez que Sara servia na cena praticando yoga aéreo, acolhia a alegria que sabia que iria sentir se conseguisse realmente fazer as posturas. E quando ouvia a canção do Mind Move, sua energia aumentava. Durante os primeiros dias, ao contrair os músculos do core e puxar a energia coluna acima, com a técnica de respiração, ela sentia o nervo ciático pulsar. Era como se uma corrente elétrica morna percorresse o nervo. Ao mesmo tempo, Sara manteve a intenção de que a energia fosse uma luz curativa, subindo pela coluna. No terceiro dia, ela começou amanhã pesquisando na internet até encontrar a imagem de uma mulher fazendo yoga aéreo. Sara carregou a imagem na mente o dia todo. Naquela tarde, nossos alunos trabalhavam com o caleidoscópio e os Mind Move. Depois de se projetarem no campo quântico, pedi que se dimensionassem uma cena do Mind Move. Quando a meditação terminou, os instruí a deitar no chão. Mas como me contou mais tarde, Sara não conseguiu achar o chão. Estendeu a mão mais e mais para baixo, procurando mais, o chão não estava mais lá. Quando se deu conta, ela estava em outra dimensão, tendo uma completa experiência sensorial do tipo IMAX, mas sem os sentidos. Ela vivia uma cena futura de seu Mind Move. Circuitos suficientes do cérebro tinham sido ligados para tornar a experiência interna tão real quanto qualquer experiência externa que Sara já tinha vivido. Ela não visualizava a cena. Ela estava nela, vivendo a cena. Percebi que estava em outra realidade, em tempo e espaço diferentes no meu futuro, explicou. E estava realmente praticando yoga aéreo. Estava pendurada de cabeça para baixo e não havia chão. Tentava tocá-lo, mas eu estava de cabeça para baixo, balançando em uma linda faixa de seda vermelha. Não sentia dor, balançava livre no espaço. No fim, Sara se deitou e lágrimas de alegria escorreram por seu rosto. Quando saiu da meditação, toda a dor havia sumido. Eu sabia que estava curada, disse ela. Fiquei fascinada com o poder da minha mente e senti uma tremenda gratidão. Continuo manifestando coisas de meu Mind Move. De fato, meu Mind Move nem consegue acompanhar minha vida. Terry anda para um novo futuro. Em setembro de 2016, enquanto meditava, caminhando pela bela costa do sol na Austrália, Terry teve uma experiência profunda. Terry teve uma experiência profunda, perto do fim da meditação. Quando parou para a última parte, ela se sentia conectada, animada e expansiva. Seguindo minhas instruções, Terry se abriu para o campo com a intenção de ser digna de sua futura vida. Sem nenhum aviso, sentiu uma corrente elétrica entrar em seu corpo, pelo topo da cabeça e fluir para o coração. Enquanto a energia percorria o resto do corpo, jorrando pelas coxas até os pés, as pernas começaram a tremer de maneira incontrolável. O único jeito de descrever é que havia um tremor intenso vindo de dentro, contou ela. Mas era uma voltagem de energia que meu corpo jamais havia experimentado. Pensei que eu ia cair. Foi nesse ponto que perdi todo o controle consciente sobre a parte inferior do meu corpo. Ela explodiu em lágrimas incontroláveis e com essa liberação, mente e corpo também começaram a relaxar. Foi como se o tempo parasse. Terry entendeu que o corpo estava abrindo mão de uma vida inteira de emoções não resolvidas no passado. Enquanto a onda de eletricidade continuava a se mover, ela sentiu enorme porções de matéria escura e densa desprender-se de seu corpo. Creio que essa matéria era trauma, não só da minha vida, mas também de vidas passadas, lembrou. Meu pai quase morreu em uma tentativa de suicídio quando eu tinha oito anos e isso lançou sobre minha vida uma sombra que me impediu de receber amor incondicional. Terry sentiu todas as suas crenças limitadoras, muitas adquiridas por meio de profundo condicionamento emocional e de crenças inconscientes de outras pessoas simplesmente se dissolveram. Tudo que não estava alinhado com quem eu realmente era se soltou, disse Terry. Senti uma libertação verdadeira, algo que minha alma desejava havia muito tempo. Naquele momento soube que minha alma tinha me guiado até aquela praia, aquele exato momento com todas aquelas pessoas para fazer esse importante trabalho. Terry caiu de joelhos como uma quantidade avassaladora de amor fluindo por ela. Ajoelhada na areia, sentiu-se humilde diante desse poder. Viu que todas as escolhas que fizeram até ali haviam sido necessárias para chegar àquele momento pungente. Naquele instante, ela observou quem tinha sido no último ano, escolhendo fazer as meditações todos os dias de maneira consistente, sempre se apaixonando por si mesma. Soube que naquele momento seu eu futuro chamava seu eu passado para ter aquela experiência de amor profundo. Quando Terry voltou à realidade tridimensional dos sentidos, sentiu imensa paz e unicidade com tudo o que a cercava. Relatou uma profunda reconexão com seu eu físico, mental, emocional e espiritual. e que se sentia mais ela mesma do que havia se sentido em muito tempo. A experiência me lembrou de que sou, como todos somos, um aspecto de energia divina, disse ela, e que sou digna de recebê-la. Fim do capítulo 10.